Agora vejam essa imagem, olha a quantidade de munição apreendida hoje pela polícia militar na casa de um homem no bairro Caravelas, na cidade de Ipatinga. Mais de mil munições, gente, mais de mil munições de diversos calibres. Ele se apresentou aos militares como CAC, colecionador e atirador desportivo. Mas, na verdade, o motivo da presença da PM era por conta de uma denúncia de agressão contra a mulher dele. Os policiais descobriram no local que a filha do casal também era vítima das agressões. O homem foi preso e levado para a delegacia de polícia civil junto com as munições e as três armas apreendidas.